MÚSICA MÚSICA Meu Senhor e meu Deus, eu venho a Ti neste momento agradecer pela minha profissão de vigilante. MÚSICA Reconheço que foi Tua bondade e amor que me capacitaram profissionalmente para me sustentar e prosperar minha vida. Venho a Ti nesta hora entregar em Tuas mãos a minha vida familiar e a minha profissão. Senhor, proteja-me com as Tuas mãos poderosas e que os Teus anjos estejam sempre comigo. Dá-me, Senhor, sabedoria, amor pelo meu dever e equilíbrio emocional. Tira de mim toda a autossuficiência, todo medo e insegurança e que eu possa transmitir paz, segurança e honestidade a todos que precisarem de mim, inclusive a minha família e meus amigos. Senhor, que eu possa ter habilidade para defender, livrar e ajudar todos os que vierem a precisar de mim e que eu possa confiar mais em Ti do que na arma que carrego junto ao meu corpo. Mas, se vier a precisar dela, Senhor, peço Tua direção e proteção. Venho também lhe pedir um coração cheio de fé e coragem para superar meus limites e minhas dificuldades interiores e exteriores. E declaro com todo o meu coração que Tu és meu único Senhor e Salvador e que minha vida está sempre em Tuas mãos. Em nome de Jesus que vence o mal. Amém.